Paramentação de número 3 Nesse vídeo, irei apresentar como realizar a paramentação e desparamentação de todos os itens de forma completa. Após a realização da higienização das mãos, nós iremos iniciar pelo capote. Nós devemos abrir este capote, sem contaminá-lo, e verificar qual é a frente do capote. Vou fazer a... colocar as minhas mãos. Podemos, nesse momento, realizar... amarrar as tiras. Embaixo e na parte superior. Podemos também solicitar um auxílio de algum colega. O próximo equipamento de proteção individual será a nossa máscara. O próximo equipamento de proteção individual a ser introduzido será a touca. O próximo material de equipamento de proteção individual a ser utilizado será o protetor facial. O último equipamento de proteção individual a ser utilizado será as luvas. Estou preparado para realizar o procedimento. o processo de proteção individual a ser utilizado será o protetor facial. O processo de desparamentação. O primeiro material a ser realizado a retirada será o nosso par de luvas. Posso desprezar estas luvas. Neste momento, é importante que higienizamos as nossas mãos novamente. Fazemos todo o processo. Com as mãos higienizadas, eu farei o seguinte processo, a retirada do nosso material mais contaminado. Seria aqui o capote. Para retirada do capote. Para retirada do capote, é necessário que você abaixe um pouco o seu... Ao retirar esta parte, com a parte de dentro, nós vamos retirá-la para que ela fique do avesso. Dobre este material ao lado do avesso e poderá desprezá-la no saco plástico branco. É necessário, nesta etapa, que higienizamos nossas mãos novamente. O próximo passo a ser retirado será as nossas máscaras de face shield. Retire esta máscara e coloque em um local para posteriormente higienizá-la. Higienizo novamente as nossas mãos. O próximo material a ser retirado será a nossa touca. A touca deve ser retirada do lado do avesso e ser descartada. O último a ser realizado, higieniza as suas mãos novamente e, posteriormente, retira a sua máscara. Retirar a máscara pelos elásticos. Retirada a sua máscara, você poderá ter a opção ou de guardá-la, porque a N95 tem uma duração de até sete dias, ou até mesmo descartá-la, no caso, se ela não estiver mais em operacionalidade. Retirada a sua máscara. Retirada a sua máscara. Retirada a sua máscara. Obrigado.